Tem mais um! Eu errei um tiro demais! Tem mais um, velho, sério! Ah, pessoal, já posso descartar isso aqui! Legal! Espera aí, vamos lá! Tem que ser certeiro, hein? Mano, ele não decide para onde que ele vai! Parece eu na vida! Filho da puta, é muito rápido! Oh, caralho! Ah, mano! Ficanagem, né? Ele não morreu, velho! Filho da puta, fez eu gastar toda a minha munição! Felizmente, a gente vai recuperar aqui algumas munições de Rocket Launcher! Última mensagem de cientista! Aconteceu! A pior das hipóteses! O vírus T vazou! Não se sabe como! O Dr. Bardi me enviou a ordem de fabricar vacinas em massa! Preparei uma cultura do antígeno do T vírus, né? Agora só preciso combinar um adjuvante para potencializar o efeito e produzir vacinas suficientes para salvar todos os sobreviventes da cidade! As amostras de adjuvante ficam no laboratório de incubação! Já tem cobaias pelos corredores, mas preciso dar um jeito de pegar as amostras enquanto a cultura vai maturando! Se eu não voltar, posso... Por favor, conclua o processo de síntese e encontre uma maneira de conter o surto! É o mínimo que nós podemos fazer depois de desencadear esse desastre! Ah, pelo menos alguém coerente, né? Pólvora... Tudo certo! Tem mais coisa para a gente achar aqui! Acho que está ali embaixo! Está ali embaixo, galera! Pessoal, fiquem ligados aí! Eu agradeço... Não, está aqui, cara! Tem uma maletinha ali, nem tinha visto! Pessoal, muito obrigado a todos que estão acompanhando, tá? Peço que fiquem ligados! Acho que esse aqui já é o nosso final! Ah, fala sério, né? Pô, vamos pegar! Tchau! 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 Oh shit, vou ter que deixar por aqui Por enquanto Olha só pessoal O tanto de tyrant deformado Que a Umbrella andou trabalhando Olha só pessoal Cara, a Umbrella é muito É muito doentia, né Olha só Várias anomalias E aqui do lado tem os Hunters Pois é pessoal Vocês viram que eu reparo bem Às vezes eu paro pra olhar Vocês viram que a Jill Ela disse uma frase específica ali, né Isso porque eu investiguei melhor Eu olhei bem Tá, aquela sala lá É onde a gente tem que sintetizar A Mano, odeio esse zumbi tortão Zumbi tortão não Zumbi tortão e pelado não Mano Ah, a povera tá lá embaixo Só que Para fia Ok Vamos lá, vamos lá pessoal Vamos combinar essas duas aqui Tem um documento aqui Tem um documento aqui, vamos lá Carta apreensiva, né Caro professor A esse desenho das normas consagradas da Umbrella Apelar para o uso de parasitas é estabelecer um precedimento perigoso Um precedente perigoso Vírus são controláveis Acredito ser possível criar uma vacina eficaz para qualquer vírus do planeta Com farto, financiamento e amostras abundantes, é claro É possível dizer o mesmo dos parasitas Em vão, os médicos tentaram criar uma vacina para a malária Parasitas como o plasmódio tem uma genética muito mais complexa do que a do ter vírus, né E é loucura achar que se pode domá-los Os consumidores do seu país podem até comprar carros sem freios Mas aqui nos Estados Unidos é bem diferente É verdade que o senhor é graduado em Economia Portanto, certamente já concebeu uma estratégia genial de marketing para convencer os incrédulos Estou ansioso para ver sua palestra no Fórum de Berlim, mês que vem Até lá, seguirei buscando tratamentos para este programa que o senhor arrogantemente nos impôs Abraços, doutor Mitenio Bach Exatamente, Nemesis Vamos pegar aqui então a nossa primeira parte aqui Ô saco, hein Ô carnicinha Vou descartar, vai É isso aí, Jill, vamos lá Pessoal, já estamos chegando quase no final, então fique aí Eu sei que o vídeo está um pouco longo Mas por favor, aguente aí a barra Já está quase acabando Fique aí com a gente Para vocês acompanharem esse final estupendo aí de Resident Evil 3, tá Ó o God, é agora Fique aí Fique aí Mano, tá louco? Cara, é por isso que eu detesto, detesto Hunter, nossa, caralho, peste de inimigo, nossa, não tem coisa pior para você colocar no jogo do que Hunter, velho. Vou ter que apelar para ela, né? Cara, não salvou. Puts, velho, vou ter que subir tudo. Puts, velho, vou ter que subir tudo. Mano, sacanagem, velho. Nossa, que ódio desses bichos. Ah, velho, vai tomar o chinho, velho. Ah, velho, vai tomar o chinho. Ah, velho, vai tomar o chinho. Que a partir que a gente encontra o nosso outro item, a gente vai combinar. Ah, velho, vai tomar o chinho. As cobaias não representam o mesmo grau de perigo que nossas armas biológicas, mas creio que essa atualização é aconselhável. Pelos seguintes motivos, né? Ultimamente, algumas cobaias desenvolveram uma mutação que nos dá uma altíssima capacidade de regeneração. Chamamos essas espécies de pálidos. Eles têm surgido com frequência, mas ainda não identificamos a causa. Dada a espantosa rapidez com que esses pálidos se regeneram, é muito difícil aplicar um golpe fatal com armamento convencional. Se houvesse uma falha no sistema das instalações, estaríamos bem despreparados para uma defesa. Por esse motivo, eu gostaria de solicitar que todas as funcionárias de expedição e remessas recebam armamentos pesados capazes de subjugar os pálidos. Assim, em caso de emergência, o coronel vai eliminar rapidamente o perigo e desocupar o local na segurança. Muito obrigado pela atenção. Ah, tem um bonequinho aqui, olha, eu nem tinha visto. Vamos lá, pessoal. Chegamos aí na nossa reta final. Agora é sério mesmo. Vamos lá. Ah, vamos ver pra onde é que a gente tem que ir, segundo andar. Vamos sintetizar logo essa vacina aqui, pessoal. Agora vai ter um leve puzzle aqui. Onde a gente vai ter que ajustar os valores Pra ficar tudo empatadinho, sabe? Não é empatado, é equilibrado ali. Ok. Temos a vacina, pessoal. Temos a vacina, pessoal. Agora a gente vai ter que fugir das instalações, pessoal. De novo, essa porcaria. De novo, essa porcaria. Tafou. De novo, essa porcaria. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Putz, grilo, hein? Eu não sei nem o que que eu pego aqui mais. Vamos pensar um pouquinho aqui, tá? Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu colocar isso aqui no atalho. Ok. Vou carregar tudo que dá pra recarregar aqui. Tá, a gente já tem espaço pra uma coisinha aqui. Vamos lá. Pegar projetos de fogo, olha só. Ok. Vou ignorar essa última pálvora aqui, vai. Vamos pegar isso aqui. Vamos embora, pessoal. Agora é trabalho, hein? Puta merda. Pessoal, é provável que a partir de agora vai surgir um eco aí para vocês na gravação do filme. O que é isso? O que é isso? Não, não. O que é isso? Nicolai, não. A cidade precisa dessa vacina. Não, não. O que é isso? Eu não acho que... O que é isso? O que eu estou tentando fazer com vocês, está sendo fechado. Agora eu sei que você não pode colocar um prínio na vida. Mas eu estou no negócio aqui para pagar. Então, vamos fazer um coisinha. Você vai lá, batalha os nemesis, e eu vou recalhar tudo isso e vendar o combate. Pela um bom show e talvez não precisa de vacina. Não precisa de vacina. Entendido? Bem. Muito babaca. Vamos lá, pessoal. Enfrentar de novo o nosso grandalhão... ...nêmesis. A terceira forma. É demais. Vamos lá, pessoal. A primeira vez foi... ...foi mais difícil que agora. Vamos lá, pessoal. Vai, vai. Togar tudo aqui. É que fica sem tudo a encenda. Não excitação. Isso aí. Malvão. Alcançou? E aí tá, crio. Olha aí, você tem companhia. Ele está indo para cima. Ele está indo para cima. Ele está indo para cima. Não, não. Ele está indo para cima mesmo. Nossa, minha vida. Muito saco. Veja aqui a nossa turista que está aparecendo ali no chão. Aqui vem mais! Vamos lá. O pessoal aqui se apaixonou um pouco demorado, mas... O pessoal aqui se apaixonou um pouco demorado, mas... Agora! Arreta essa puta por parte! Aí! Eles estão indo para cima. Vamos lá! Eu não quero que ele me desculpa. Olha aí. Olha lá, espera aí, ele subir lá de novo... E o outro chocão lá pra baixo Mano, mas esses inimigos me atrapalhar E o outro chocão Vamos lá, cara. Vamos lá! Nossa, a vida está descendo muito rápido. Não precisa de pegar a batida. Ah, não. Você está na nave, né? Mano! Ah, vel, vai tomar o chuteiro. Vamos lá, vel. Tem mais lá, vel. Vamos lá, vel. Vamos lá, vel. Vamos lá. Vamos lá, vel. Vamos lá. Morreu? Não? Mano, vou tentar fazer igual da primeira vez. Me balutinho. Maravilha. Ai, ai. Hoje o jogo me trollou, viu? Tirou pra me trollar. Não, não, não. Não, não. Vamos lá. Vamos lá, pegar aqui. Vamos lá. Ele está escondendo o chuteiro. Ele está escondendo o chuteiro. Ele está escondendo o chuteiro. Agora, arrega o chuteiro. Caraca. Eu não sabia que ele tinha parado, só que... Ah, mano, esse zumbi está atirando comigo, velho. Não. Puta merda. Não, 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 não. Esse zumbi é fácil. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vai acabar. E aí, não perdoa. E aí, você tem que ir embora. Você tem que ir embora, né? Morre pra isso. Eita. Deixa eu ver se ele morre também. A cara tem a nossa lança. Granados. Acho que já está lá junto. Será? Eu tenho isso. Eu não sei. Não é o que eu intendo. Mas eu vou pegar. Eita. Vamos lá pessoal. Que isso. Para de isso. Para de você não fazer uma boa. Não. Ele fica bem perto. Ele fica bem perto. Isso é danagem. Não é? Não é? Não. 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 Eu vou pegar mais uns. Vamos lá mano. Número 2. Que isso agora? Surpreta você. Opa! 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 I'm gonna melt this fucker in a- Opa! I'll meet you up ahead! Nikolai? Opa! 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 Man, a Dia é foda, velho! A Dia é fodona! Gosto pra caralho dela! Pessoal! Temos aí a nossa última versão do filho da puta do não do Nemesis, tá? Vamos pegar aqui a nossa arma então, que é a Finger, que estava sendo citada lá naquele documento aqui ali. Vamos utilizar aí então, tá? Olha só o resfriamento ali então. Aliás, a gente vai precisar de resfriar a arma, né? Para a gente poder utilizar uma segunda vez. E agora é que tem a parte... Acabou o nosso. Mas a gente tem que tomar cuidado que ele tem um ataque. Que foda, né? É hit kill. A gente tem que tomar cuidado que ele tem um ataque. É hit kill. Isso também é bem chato. Tem que aceitar aquelas balas altas ali. Para ele cair, né? Para a gente conseguir... ... ... ... ... ... Felizmente... ... ... ... O Magno faz toda a diferença e acho que vai dar tempo para a gente ativar pelo menos uns dois esse negócio de nejinho, então vamos lá, tomara que dê tempo, né? Na verdade são três, né, que a gente precisa ativar, porém ok, eu vou ativar esse aqui de trás, que é mais chatinho E aí vai ser o próximo da vó, de novo, tá? Ok Puts, eu estou sem munição, tá, vamos lá, deixa eu pensar, a gente tem a 12 Ah, não tem munição aqui, olha, várias coisas aqui também Ah, não tem tanta coisa grata. É tira ela, be Ricardo, sim Platform Hein, tá, olha aлена Ah, não tem você está, não tem você está Kou! Ah, não tem você frente SeII! Mano, eu to meio direto ali, calma ai, mais um pouco gente, eu pego um pouco, vamos andar, isso, isso, pessoal, vamos lá, vamos lá, basicamente a gente já conseguiu, a gente já ganhou isso aqui, tá, isso aqui é bem fácil, então, ok, isso aí, é isso aí, entrar noце já vamos lá, vamos lá, vamos lá, pessoal, vamos lá, colocar o site, ai gastando, puax aqui, vamos lá. Boa graça! Pessoal, muito obrigado novamente a todos que nos acompanharam até aqui, tá? Foi meio furada aí, né? Tipo, da Capcom ter mantido essa versão gigantesca aí do Nemes Até porque aquela hora ele tinha sido derretido, né? E voltou essa monstruosidade toda, mas ok, olha só o teto como ele ficou Mano, olha essa arma aqui, a Finger, né? Olha o furado que ela fez na parede, aconteceu umas 3 ou 4 paredes, ó É, pessoal, meu sócio, sobrou sopa de Nemesis Exatamente Pessoal, vamos então finalizar a chave de ouro E eu agradeço para os que nos acompanharam até aqui, tá? Adorei fazer essa game play Isso me incentivou a fazer o game play aí de Resident Evil 2 Exatamente incrível que a gente vai trazer aí para o canal, tá ok? Principalmente com a parte do Link, que eu ainda não joguei, tá? A parte da Clare eu joguei tanto no Playstation 1 quanto no Remake Mas o Link até hoje não sei nada Então vai ser interessante porque a gente vai com um assustos Porque eu ainda não joguei no Saint de Nada Então vai ser com a primeira mão aí para vocês, tá ok? Vamos lá então finalizar o nosso game lindíssimo aí Oh no We're not going to stop you Promised you this, didn't we? No! Do you have any idea what you've just done? No, no Don't care My client ordered me to reduce umbrella to rub Ten minutes until missile impact Ah The missile has launched And there is my turn Goodbye Miss Valentine Shame you didn't listen to me when you had the chance Till Shoot him I can't I'll hit you Do it You have to Pessoal, eu tive que atirar de qualquer forma, da primeira vez eu morri, cara, pro Nikoi, eu tava só falando aí pra vocês. Se você erra o tiro ali, ele mata a Jill e o Carlos, tá? Muito babaca, né? Tem que se fuder mesmo. Isso aí, Jill. Isso aí. Foda-se. Eu falava, foda-se. Mano, a carinha, velho, ela é muito linda, mano. Nossa, você é muito apaixonado com essa menina. Nossa, você tem uma personagem, nossa, mano, até mais que a Tomb Raider, né? Casado. A Lara Croft, cara, a Jill, pra mim, espetaculada. Olha, nossa, ela é muito linda, mano. Ela é só. E agora a explosão do reconcilio. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E assim como outras pessoas também, acredito que são muito fãs, né? Eu também sou fã também. Eu adorei essa versão. Pode ter ficado cunto e tal, mas ficou bem feito, sabe? Foi bem feito o jogo. E é isso aí, pessoal. Um grande abraço do Faldo e da equipe Tricode. E até a próxima série ou gameplay aí, tá ok? Muito obrigado, mantemos o vídeo e fui! A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.